O Rambo mandou uma aqui, deixa eu ver o que o Rambo mandou. Não acredito, olê! Dança aí pro tio ver. Dança lá tio. Fala, dança, fala boa noite pro tio Toninho. Oi, Toninho. É o Toninho lá. Mas caiu. Dança. Grande, grande. Esse pra quem não sabe é o King Arthur. É o Arthur. O filho do grande Rambo. Junto com a senhora Felicidade. Vocês viram? Entrou um recurso novo. Estou falando pra vocês que está mudando tudo. Olha um recurso novo que o Google já lançou. Então, agora dá pra você aumentar aqui. Diminuir. Meus parabéns, o pessoal do Google está mandando ver. Dança aí pro tio ver. Fala aí. Olha lá, olha lá. Dança lá tio. Fala boa noite pro tio Toninho. Oi, oi. Oi, oi, Arthur. É o Toninho? É o Toninho lá. É o Toninho lá. Dá um beijo. Dança. Grande Arthur, muito grato pelo carinho. Beijo no coração do tio Toninho. Beijo no coração do tio Toninho. Essa vem esse moleque, gente. Nossa. Vamos ver agora. O pessoal mandou pra cá também. Deixa eu ver. O Rainer mandou um link aqui do Tik Tok. Ô Rainer, eu não posso mais mostrar Tik Tok no programa. É a próxima. É a próxima.